Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o teste de ping da sua internet através do celular com um aplicativo muito parecido com o MS-DOS do seu computador, do seu notebook do Windows. Então pessoal, é muito simples, você vai ter que entrar aqui na sua Play Store. E procurar aqui pelo Thermox. O primeiro aqui pessoal, o meu já está baixado, o de vocês vai pedir para baixar. Baixe ele e dê todas as permissões para o aplicativo. Aí você vem aqui em abrir. Beleza pessoal, vocês estão vendo aqui que ele é muito parecido mesmo com o sistema de comando do Windows. Aí aqui pessoal, você pode clicar na tela e nós vamos medir o ping da sua internet. Hoje o vídeo é só para isso. Ele tem muitas outras opções, muitas outras coisas que você pode fazer, mas hoje é só do ping que nós vamos fazer. Então pessoal, é muito simples, você vai ter que digitar aqui ping, espaço. No espaço, ou você vai digitar o IP que você quer fazer o ping, ou você pode digitar também o site. No meu caso aqui, eu vou pingar lá para o Google. Google.com É só colocar isso pessoal e ir na flechinha aqui no Enter. E olha pessoal, ele já começa a fazer o ping aqui. A minha internet está com um ping de 16.8 milissegundos. 16, 15, 14. Aqui você consegue ter todo o diagnóstico da sua rede, da sua internet, sem precisar ter um computador para poder estar fazendo isso. Beleza pessoal, o vídeo era esse, um vídeo bem rápido, bem instrutivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho